Esses são os bonecos do Thomas Ele não tem papel Esse é o Douglas Ele basicamente queria fazer ele pra botar um brilho Eu ia fazer com tudo só que só tinha dois desse Então só tem isso dele Eu não consegui achar um rosto pra botar nele Então eu deixei a coisa assim Esse é o Edward O Edward foi o primeiro que eu fiz Ele também ia ter aquele negócio Então ele ia também ter Que nem o Douglas Só que ficou muito ruim Porque ele tava com essa Ele tinha esse negocinho aqui embaixo E era muito pequeno Então eu não vou botar Ele ficou só desse jeito aqui Legal Ele ficou com esse buraco aqui embaixo Então tá até Eu botei agora esse vídeo Negocinho Esse aqui é uma fada Uma vermelha Aí tem aqui Um negócio Não tem número Porque é É de Uma versão diferente Então tem esse número E isso aqui é bizarro Eu ia botar Eu ia botar um negócio Desse aqui nele Mas não botei Aí só ficou assim É muito difícil Colocar aqui E aí E esse é o Henry É Fiz hoje E não tem roda E não tem roda Mas vai ter Esse é o maior Esse é o mais bonito e legal De todos Porque Eu ia fazer o Gordon também Mas aí Tem essas rodas aqui Muita roda Aí tem essa parte aqui Aí pensei Não Mas vai ser muito difícil Eu já fiz muito mais do que só isso aqui Tipo Muitas outras coisas Tipo Olha o tanto de coisa que tem aqui Tem muita coisa Muita coisa Fica 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 Obrigado.